Se você quer levar o show de Márcio José em sua cidade, ligue 231-6474, fala com o Silvio Tabacaria, muito obrigado. As andorinhas voltaram, e eu também voltei, cruzar nos velhos ninho, no dia que deixei. Nós somos ardorinhas, que voa, que venha, procura de amor, às vezes volta pra casa, ferida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas, com grande dor. Igual uma andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão, porque sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não vai esperar. As andorinhas voltaram, e eu também voltei, cruzar nos velhos ninho, no dia que deixei. Nós somos ardorinhas, que voa, que venha, procura de amor, às vezes volta, cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas, com grande dor. Igual uma andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão, porque sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Porque sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Chega de quebrar a cara com você Já sei que costumar te amar, não dá mais No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta a chuva ou temporais Chega de dizer, tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que verão Eu não vou forçar Eu não vou forçar A barra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Não deixe de tomar Dos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim esta loucura que morreu de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço a Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Dos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim É inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim esta loucura que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Tira de mim esta loucura que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar Eu quero agradecer mais uma vez A Gilmar Oliveira do estúdio Mix Mania Por essa força maravilhosa Um abraço de Márcio José Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo, eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu quero aproveitar mais uma vez E mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria Milhéus de Bahia E a todo o povo de Lhéus Que acompanha o meu sucesso por aí Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Balena Balena Eu te amo, Balena Volta pra mim Volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor Da minha vida Volta pra mim Volta, vai Eu te amo Muito Se você quer levar o show de Márcio José É sua cidade Meu telefone pra contrato é 2, 3, 1, 6, 4, 7, 4 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Um abraço especial pra toda essa galera de Tuberá E de Piau E do Maraú Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E a todo o povo de Léus Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu Muito obrigado Um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju E de Chiquier Um abraço de Márcio José Valeu Quando alguém lhe perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se tira e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém se tira e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por ele consentindo a salva O mais novo CD E assim de tabacaria Um abraço de Márcio José Valeu O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar Nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José Em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar O telefone você não sente A minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Toque meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado sair Do seu lado Sem perceber Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar E mandar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léos Todos os carreteiros do estado da Bahia Que sempre levam o meu sucesso por aí afora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa tem que me entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado eu sei Tô tão sozinho Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia É hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom É bom pra se amar É bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia É hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Livre de um passarinho Livre de um passarinho Tá no mar Caça do fim Tá na brisa No vapor Estar na chuva Estar na chuva Que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Vem te vi Num beija-flor Música Está na mente Dos homens de bem Tá na luz Que vem do além Tá nos olhos Da criança Música Está na cor Que brilha Está na luz Do dia A força Que se colhe A madrugada Fria Tá na minha serra Minha companhia Música Está no frio Do inverno O calor Do verão Um abraço Do amigo Um aperto De mão Semente Que brota No calor Do chão Quem é ele? O dono De todos Os mares Do rio Que você planta Se pare Filho De nosso Senhor Quem é ele? A força Maior Do universo A planta Que vira Meus versos Jesus Cristo Salvador Filho Filho De nosso Senhor Está na mente Dos homens De bem Tá na luz Que vem do além Tá nos olhos Tá nos olhos Da criança Está na flor Que brilha Está na luz Do dia A força Que se colhe A madrugada Fria Tá na minha serra Minha companhia Está no frio Do inverno O calor Do verão Um abraço Do amigo Um aperto De mão Semente Que brota No calor Do chão Quem é ele? O dono De todos Os mares Dos rios Carcer Plantas Se pares Filho De nosso Senhor Quem É ele? A força Maior Do universo A planta Que rima Meus versos Jesus Cristo Salvador Filho Filho De nosso Senhor Quem É ele? O dono De todos Os mares Os rios Caça Plantas Se pares Filho De nosso Senhor Quem É ele? A força Maior Do universo A planta Que rima Meus versos Jesus Cristo Salvador Filho De nosso Senhor Vai um abraço especial pra toda a galera de Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E agradecer mais uma vez Cílio Tabacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Cílio Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Por que voltou aqui Por que voltou aqui Por que voltou aqui Fala que você Não me esqueceu Eu não posso acreditar Nessas Saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Fala que eu tô louco pra saber Não me esqueceu E a solidão E a solidão Não duve Eu sou em mim Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença Que não santa Dentro do Meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença Que não santa Dentro do Seu coração Um abraço especial Para toda essa galera de Itacaré E Serra Grande Que sempre curte o sucesso De Márcio José Bahia Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei Quanto tempo Meu coração Vai Soportar Minha felicidade Depende Muito De um amor E uma grande Paixão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor A ver por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste Dormir Acordar sem Alguém do meu Lado Pra me abraçar Eu não sei Quanto tempo Meu coração Vai Soportar Minha felicidade Depende Muito De um amor E uma grande Paixão Só não quero Ficar muito Quanto tempo Tempo Na desilusão É tão triste Dormir Acordar Sem Alguém do meu Lado Pra me abraçar Eu não sei Quanto tempo Meu coração Vai Soportar Minha felicidade Depende Minha felicidade De um amor E uma grande Paixão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Na desilusão Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu Não tenho Morro E nem Prata Mas o meu Maior Tesouro Eu te dei Não quero Seu amor E mais nada Você precisa Entender É que Eu só sei Dizer Só sei Que eu Te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu Te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Demais Como eu te amo Te amo Demais Palavras Vale mais Do que o olhar Meu coração É que vai Te explicar Da cabeça Aos pés Eu vou te beijar Como sabe Na arte De amar Não sei fingir Pra conquistar Uma mulher Faria tudo Nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que Eu só sei dizer Só sei Que eu Te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu Te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais De lagoa encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José E Léo de Bahia Palavra Palavra vale mais do que o olhar Meu coração que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Bebê Eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo Te amo demais Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço mais uma vez A todos os meus irmãos de Lagoa Encantada Te amo E a todo o povo da Barra Que sempre curte o meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo elas de vontade Eu não vivo sem você Nem você viver sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz Ninguém faz ninguém feliz Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo elas de vontade Eu não vivo sem você Nem você viver sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo elas de vontade Eu não vivo sem você Nem você viver sem mim Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo elas junto a ti Eu não vivo sem você Nem você viver sem mim Essa vai especialmente pra Cid Tabacaria, meu fio Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mix Mania Tô por aí 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 Eu morro de amor por ela E ela vem aí, e ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí, e pra onde ir? Tô por aí Por toda a cidade, curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas, madrugada Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí E pra onde ir? E pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí E pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí